Música Então meus queridos, já estou deitadinha, segunda-feira 9h30 da manhã, já fiz a primeira prova, como vocês podem ver, já tenho olheiras e ainda é segunda-feira. Eu acordei 4h45 da manhã para tentar revisar para a prova. Não sei se eu fui bem, eu espero que eu tenha ido razoavelmente bem, pelo menos, para não pegar exame, porque eu acho que isso é a pior coisa. E a prova era acumulativa, então era o assunto de todo o semestre. Era muita coisa. E sempre escapa alguma coisa de você estudar, alguma coisa que você esquece, ou sei lá, tipo, é muita coisa. Então, complicadíssimo. E daí fiz a prova, e agora vim para casa, acho que vou dar uma descansada, porque amanhã eu tenho outra prova, então eu tenho que estudar. E a única aula que eu vou ter essa semana é amanhã de tarde, que é de pediatria, então amanhã eu tenho a última aula do semestre. E daí eu vou ter só prova essa semana. Essa semana eu não tenho nada além disso. E outra coisa, é, deixa eu pensar... Ah tá, eu não estou no meu quarto, por motivos de que estão montando o meu closet. Então, é, quanto a quando o meu quarto vai ficar pronto, vai demorar um tempo, eu vou tentar falar tudo isso no próximo Diário da Reforma. Então, se você não assistiu os vídeos do Diário da Reforma, assista. Eu espero que logo eu libere mais um, falando sobre as atualizações do quarto e tudo mais. E é isso, por enquanto. Fala, gente, bom dia, terça-feira. São sete, são oito horas da manhã já. E eu estou aqui estudando, no quarto dos meus pais, porque já tem gente trabalhando no meu quarto, eu tenho prova umas nove e quarenta, mais ou menos, vai ser a prova. E... Nossa, não está focando, vocês estão vendo que não está focando? Enfim, tomando meu café da manhã, e só falta trocar de roupa para sair, vou dar uma estudada, e é isso. À tarde tem aula, amanhã tem prova, daí depois não tem mais aula, e tem prova sexta, e acabou o semestre. E é isso. E é isso aí. E é isso. Obrigada. Posso abrir? Pode. Fica, coloca uma cadeira aqui, olha. Uma mulher chique, serei. Agora é para o outro. Por isso que vocês foram aprontar ontem, né? Eu imaginei, eu desconfiei. Você acha que foi para casa, não foi? Eu imaginei. Nós estamos falando que massa, hein? Não, porque ela tem uma coisa, vai para casa também, fígado. Eu fiquei. Não, mas a gente está tão fresca. Vai para casa. Ai, meu Deus. É tudo mais fácil. Ai, que peso. Eu estava precisando mesmo, de uma xícara. Eu queria mesmo uma xícara nova, acertaram. Ai, que vocês me deram, ele está falhado. Você reuniu o primeiro presente? Ai, meu Deus. Mostra aqui, meu Deus. Olha a xícara da gelada. Com carinha. Mãe do ano. Ai, você vai ter que ver isso. Gostou, amiga? Ai, até perguntou se queria se eu ia dar alguma coisa para fazer uma xícara. Então, agora estamos indo para casa depois do café de aniversário da Chu. Cadê a Chuchu? Dá tchauzinho. Tchau. Pós-prova foi o aniversário dela. Depois tem copa. Depois tem jogo da copa. E depois a gente tem que estudar, porque tem prova sexta. Mas hoje ainda é quarta, então ainda tem amanhã o dia inteiro. O que é muito bom, né, Guta? Sim. E a copa? E a copa? Fala, gente. Estou cheio em casa. Quero tomar o rolo. Mas antes eu quero comentar um negócio com vocês. Ontem à noite eu fui no McDonald's e eu não vloguei. Mas eu botei no meu stories e algumas pessoas falaram Ah, Julia, você tem que colocar essas coisas no seu vlog e tal. Às vezes, na verdade, o que acontece muito é que eu esqueço de filmar quando eu estou fazendo alguma coisa assim que eu estou muito distraída, sabe? E também porque umas pessoas já me pediram Ah, mostra só a sua rotina da faculdade, não fica mostrando outras coisas e tal. Então, eu acabei esquecendo, mas eu acho que é até um negócio bom de eu mostrar. Porque muita gente pensa que eu sou, tipo, 100% na alimentação, 100% regrada. E, na verdade, eu não sou, tipo, eu... Assim, algumas pessoas falam que o meu não fazer dieta é o fazer dieta da maioria das pessoas. Mas, por exemplo, tipo, eu estou em final de semestre, eu estou super estressada, eu não estou dormindo muito, então eu acabo comendo muito mais. E eu acabo não recusando convites, como ir no McDonald's. Então, ontem à noite eu fui no McDonald's, hoje eu fui lá no aniversário da minha amiga. Agora, de tarde, vai ter jogo da Copa na casa de uma outra amiga, também vai ter bastante comida. Sexta-feira tem uma festa junina, então, tipo, acabou-se, assim, entendeu? Então, não tem, tipo, extremos, sabe? Tipo, eu não me privo 100% das coisas. Porque, tipo, a minha alimentação é algo pra vida, assim, não é algo, tipo, ai, pra emagrecer agora. Então, eu também não sou 100% radical. Mas, o que eu quero falar é outra coisa. Outra coisa. Olha só isso. Tipo, as minhas roupas. Quem não sabe agora, né, que tá entrando nesse vídeo aí, meu quarto está em reforma. Então, o meu closet não está pronto ainda, está quase pronto. Eu vou mostrar isso no Diário da Reforma, inclusive. Vou falar sobre isso, que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que eu vou falar no Diário da Reforma. Mas, olhem, tipo, olha o que aconteceu. Tipo, eu moro em apartamento. E agora, tá tendo um vazamento no closet dos meus pais, que é onde estavam as minhas coisas. Então, agora, eu vou tirar todas as coisas do closet dos meus pais, que eu tô no quarto dos meus pais nesse momento. E foi tudo colocado no meu closet, que ainda não tá 100% pronto. Falta retoque de pintura, algumas coisas. Mas, tá quase pronto. E, olha só como tá isso. Eu vou mostrar pra vocês. Porque tá muito tenso, sério, real. Tipo, agora já parou de pingar bastante. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha isso. Tipo, e isso foi de ontem pra hoje, tá? Tipo, a tinta a gente descascou, óbvio, né? Mas, tipo, olha, tá caindo água real oficial, assim. Eu tô de galocha, porque tá chovendo aqui em Joinville, mas a minha mãe falou, nossa, filha, propício. Você tá precisando da galocha até em casa. Tá tenso, 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 muito tenso. E agora, eu não tenho aula amanhã. Porque acabou já. E eu não tenho mais aula hoje. A única coisa acadêmica que eu tenho agora... Me perdi no que eu tava falando que me ligaram pra contar a frequência dos pingos. Então eu estou aqui fazendo um trabalho de contagem da frequência dos pingos. Meu Deus do céu, eu tô ouvindo o barulho da água. Tá, agora eu acho que é o momento que eu tenho que contar. Meu Deus, tá vindo água, gente. E eu tô no meio do negócio. Então, gente, terça, estou em casa. Fui no Pilates. Estudei de manhã, fui no Pilates, fiz minhas unhas. E agora eu já tô um tempinho aqui sentada estudando pra prova de amanhã. Que hoje é só isso que eu vou fazer agora. E eu fico até de noite, na verdade, até amanhã de manhã, provavelmente, né? Óbvio, eu vou parar pra dormir, comer. Só estudando pra essa prova. E... Eu tô super cansada. Nossa, o final do semestre pesou demais. Tá pesando muito, muito, muito. Tô muito exausta. Tô, tipo, mega estressada. Tô, assim, tipo... Ai, sabe, chegando no limite. Ainda bem que amanhã é a última prova e se tudo der certo vai ser a última por um tempo. E... É isso, né, gente? Vida que continua. Ah, é mais uma coisa. Eu mudei meu jeito de fazer meus stories lá no Instagram. Eu sei que eu devia perguntar isso lá, mas eu tô perguntando aqui. Se você tá gostando do jeito novo de fazer os stories bonitinho, organizado, comenta aqui no vídeo ou me manda... Comenta nas minhas fotos lá no Instagram o que vocês estão achando do meu stories, do meu jeitinho novo de fazer stories. E se você não me segue, vai lá me seguir, né, querido? Porque se você me assiste aqui e não me segue lá, não faz sentido, né? Porque lá eu mostro mais coisas do que eu mostro aqui, por incrível que pareça. Aqui eu mostro mais a minha rotina e tal, e lá eu mostro vários detalhezinhos, tipo, a cor do meu esmalte, coisinhas que eu tô fazendo, faço comentários sobre os jogos e tudo mais. Enfim, assistam lá, me sigam lá pra vocês verem. Gente, tô sentadinha pro chão da facul, na ponta da sala, porque dentro da sala não tô sempre concentrada, tô realizando, tá tendo prova na outra sala ali do lado. Tá bem intensa a coisa. Tchau.